Bora pra mais um vídeo insano de Nightcrows! Conferir todas as novidades que estão chegando com essa atualização. Novos artefatos, loja de Crow Token, novas missões, sistema de alquimia e muito mais. Então vou dizer uma coisa pra você, hein? Já começa deixando aquele likezinho poderoso, pra eu entender que você apoia os conteúdos de Nightcrows. Bora lá conferir! Primeira informação é o horário da manutenção, com previsão de 8 da noite às 10h40. Agora o mais interessante são os detalhes dessa atualização. Seis novos eventos em andamento. Conteúdo global. Tanto de TA quanto da Masmorra Especial Global adicionado. Novos artefatos. Um pulhete dado. Conteúdo de alquimia adicionado. Função de monitoramento. Eita, que função é essa? E loja do Crow. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Quanto tempo, E-Made, você demorou pra lançar essa loja por Token Crow? Meu Deus do céu! Isso já era pra ter sido lançado, E-Made, há muito tempo. Aqui você observa, grande atualização em 27 de agosto. Que pra gente é hoje, né? Dia 26. Novos artefatos. Tá ali a ampulheta e o dado. O sistema de alquimia. Já tem vídeo aqui no canal sobre alquimia. Se você quiser, eu trago a parte. Mas é puramente a sua build. PVE, PVP. Qual a estatística que você deseja mais ter ou adicionar pro seu personagem? É praticamente isso. Depois a gente faz um vídeo a parte, se você colocar aqui no comentário. Com muito prazer. Atualizações pro Santuário Brutesco de Massarta e TA Global. É o conteúdo inter-server muito louco, certo? Olha os artefatos de vida, sensatez e perseverança. Tanto a ampulheta quanto o dado vão ser muito bons pra poder aumentar as estatísticas do seu personagem. O novo sistema de alquimias, onde você pode obter atributos adicionais ao equipar 5 tipos de elementos. Crave o elemento adquirido na pedra e aproveite os efeitos adicionais. Tá vendo essa brincadeira aqui toda colorida? Não é pra você fazer isso com a sua build não, irmão. Tacar tudo colorido não. Fica uma zona. É pra você fazer como eu falei nos vídeos anteriores. Combine ao máximo possível as suas principais estatísticas. Ah, é aumento de dano? Ah, não. É PVP. Ah, é redução de dano. Cada cor representa uma estatística. Não é pra buildar com tudo colorido igual a árvore de Natal, não. Agora, esse conteúdo global vai trazer mais PVP ainda. Lembrando que Nightscrow se tornou um conteúdo inter-servidor. Até porque por esse tempo de jogo, muitas guildas já praticamente estão únicas no seu servidor. Uma ou duas ali, ou suas aliadas. De qualquer forma, um conjunto. Que agora vai lutar e jogar contra outros servidores. É o PVP real de Nightscrow atualmente. Conteúdo inter-server. Esse novo evento é pra ganho de ESP. Na ruína de Sancona. Ganho de ESP dobrada. Lembra? Vai até o dia 10 de setembro. Todos que guardaram entrada adicional pra Sancona. Agora é hora de farmar XP. Novos eventos de conclusão de missão. Matar mob em TA. Muito bom pra gerar mais moeda de guilda. Ouro também, mas principalmente cesta de moeda de guilda. Pra você pegar aqueles livros de habilidade no NPC. Criar equipamento, fortalecer, utilizar poção. Também gera recompensa. Como pergaminhos de fortalecimento e pedras de refino. Agora tem um novo evento. Diretiva de alquimia. Isso aqui é bem interessante pra esse momento após a manutenção. Extrair elemento. Combinar elemento. Tentar combinar elemento raro. Tudo isso vai gerar recompensa. Recompensas de extração de elemento principalmente. Então isso aqui tudo é do novo conteúdo após a manutenção. Todo mundo vai fazer alguma coisa em relação a esse evento. E o fortalecimento de artefatos. Que são muito importantes pra quem puder fazer pra gerar mais token de ascensão. Lembrando de conseguirmos alcançar ou estar próximo da sua terceira classe. O evento de check-in de 7 dias místicos. Com chave de ouro que vai ser muito importante pra essa atualização. Grava isso. Balança de ouro, morion, canivete, extração de elemento. Tudo isso tem a ver com o novo conteúdo. Vai ser muito útil. Pessoal, agora vem a informação sobre a loja do Crow Shop. Por que o E-Made? Você não lançou isso quando o jogo lançou? Por que esperou esse tempo todo? Em 27 de agosto, o Crow Shop. O recurso vai inaugurar uma nova era do sistema Play to Earn de Night Crows. É uma loja exclusiva de Crow que usa Crow. O que permite que os jogadores comprem itens únicos que podem ser encontrados em uma outra loja. Com a implementação do Crow, eles dizem que será ainda mais estabelecida com solidez. Isso diversifica o fluxo econômico do jogo de criptomoedas. O verdadeiro significado Play and Earn só pode ser conquistado quando usuários de todos os lados coexistem. Tanto de criptomoedas quanto do jogo e do jogador. Na boa. Na boa. O que você acha disso? Se sabia disso, por que não colocou desde o começo? Eles acreditam que isso vai trazer uma mudança adicional pra quebrar o muro de bloqueio entre o lado de criptomoeda e jogador. Eu já falei e vou repetir aqui pra vocês. Eu não parei de trazer conteúdo de Night Crows. Mas se o E-Made colocasse invocação gacha por token crow, eu tiro o chapéu pra vocês. Eu tiro o chapéu pra vocês. Ah, e fica um monte de gente comentando. Ah, tem venda de diamante, tem cartão de crédito clonado, tem site que vende diamante. Dá ban, não dá ban. Acaba com isso tudo, E-Made. Bota token crow por invocação. Acaba com isso tudo. Pronto. Agora pras guildas que estão aguardando o PVP. Pronto. Chegou, irmão. Pré-anúncio do conteúdo mundial, temporada 1. Cronograma de 27 de agosto a 30 de setembro. World by Front e o Santuário de Massar. Preste atenção que tá sendo separado os grupos. Tanto da Ásia, observa aqui, quanto do NA Europa. E o grupo SA. É PVP inter-serve. Não tem mais pra onde correr, não tem choro. Não esqueçam de fazer o pré-registro do Play Token. É muito importante você fazer o seu pré-registro agora. E detalhe, assim que você fizer o seu pré-registro, pelo amor de Deus, pra você ter a oportunidade de ganhar mais token, pega o seu código, filho, e taca aqui no comentário pra outras pessoas utilizarem o seu código. Dá uma olhada. Clica ali pra você poder criar. Você vai ter um código e você vai compartilhar o seu código aqui no comentário. Lembrando que no futuro, pra pessoa ter um Play Token, ela terá que gastar 100 dólares no MXPay. 100 doleta. Então já corra e faça o seu pré-registro. A UEMIX, como você pode observar, continua exibindo recuperação. Tá em 5,12. Então já aproveita pra você criar sua conta gratuita aqui na Conhex. Detalhe, pessoal, quem criar uma conta agora, tá rolando evento pra iniciante de 100 USDT de cashback, pra quem for negociar dentro da plataforma. E aqui você sabe que consegue tanto vender quanto comprar suas UEMIXs pra enviar pra sua carteira ou receber da sua carteira. Então é isso, pessoal. Novos conteúdos chegando em Night Crow. Queria saber da parte de vocês, o que vocês estão achando. Vocês que ainda estão jogando game. Muito conteúdo PVP, quando você pode observar. E agora é o PVP real, irmão. O servidor que não se organizou vai passar mal com esse conteúdo inter-serve. Não tem pra onde correr. Ali, ó, o Battlefront pra você poder partir e farmar no mapa. Tem boss único agora. Esse boss aí é sinistro. É o Night. Não tem pra onde correr. É o que vai dropar os melhores itens. Já fique sabendo disso. Olha lá. Só itens sinistros. E não o pôr, irmão. Ficou só vendendo lá seus diamantes. Vai passar dificuldade nesse momento. Tem que existir um equilíbrio entre uma parte que você vende de lucro, uma parte que você evoluiu o personagem. Não tem pra onde correr. Novos artefatos. Sistema de alquimia. Vai aumentar o poder da conta. Vai melhorar as estatísticas. Observa que tem como comprar no NPC o dado. Mas pra você poder fazer um pulheta, tem que farmar. Tem que farmar item. Tem que juntar item do NPC. Golden Key. Vários locais você consegue adicionar isso. Esse sistema de alquimia é muito impressionante. Muito bom no caso. Vai agregar demais na conta da gente. Detalhe. Com certeza vai ter muito disso aqui no Cash Shop. Por isso que eu falo pra vocês que a utilidade do Token Crow é infinita em Night Crows. Se eles quisessem, eles tacariam tudo isso de Token Crow na loja. Acaba com essa porra de diamante. Faz uma mudança de verdade. Vai ferrar com a vida dos bots. Vai ferrar com a vida de quem vende diamante legal. Coloca por Token Crow, cara. Pelo amor de Deus. Essa é a loja, como você pode observar. Tem invocação. Tem pote de buff. A quantidade de crow. Vamos esperar vê-la. Pra saber realmente como será. Tem item gratuito também. Por zero Token Crow. Novas aventuras. É realmente uma grande atualização. E claro, pode ter certeza que eu vou trazer conteúdo assim que atualizar. Pra você ficar ciente. Então você que chegou no final do vídeo. É uma pessoa que curte o meu conteúdo. Te agradeço. Se você puder clicar no botão Seja Membro. Vai estar apoiando demais o canal. Aguardo você como um novo membro do canal. Tamo junto. Tá procurando aquele gold pra caixar a conta do Nightcraws? Não perca tempo e acesse agora.